Esta é uma situação em que nós não podemos oscilar, não podemos hesitar e exerceremos tudo. Eu não gosto muito de previdências cautelares, confesso, já o disse, não gosto da judicialização da política, mas vamos avançar com tudo. E vamos avançar. Porque há aqui questões constitucionais que se levantam, relativamente a esquecerem uma lei que é o Código das Sociedades Comerciais, e depois há uma questão fundamental que é, se quiserem, então tenham a coragem, nacionalizem. O Estado Central pode nacionalizar, mas então vai ter que imunizar, vai ter que imunizar os proprietários, que são os municípios das Águas de Oripaiva. E então teremos pelo menos os recursos para de alguma maneira podermos compensar no futuro aquilo que são os municípios do Porto por aquilo que não é mais do que uma expropriação. E é uma expropriação à má fé, porque não vale a pena dizer que nós não apresentamos propostas. Nós apresentamos propostas, os municípios apresentaram-nas em conjunto, apresentaram propostas absolutamente coerentes. Nós não podemos perder tempo porque temos aqui um prazo que está a contar. E qualquer que seja a decisão desta Casa, nós iremos levar avante a ação em tribunal que estamos a desenvolver. E iremos levá-la até às últimas consequências. Esta é daquelas circunstâncias em que nós não nos podemos ficar. Isto recorda-me os tempos da Guerra das Tarifas e de outras circunstâncias em que a cidade se uniu, se uniu, independentemente das suas cores políticas, a favor de determinados projetos. Neste caso, não nos venham a tirar com solidariedade. Não se trata de solidariedade. Nós já fomos solidários no FAM e já vimos o preço. Lembram-se com certeza que nos tinham dito, aceitem o FAM, e nós tivemos que aceitar, e por acaso o IVA na iluminação pública vai ser reduzido. Hão de perguntar ao Sr. Vereador Filipe Araújo se por acaso a conta já foi feita, ainda não foi. Nós, a solidariedade dos municípios, têm um limite. Têm um limite. E neste caso, esta circunstância é absolutamente esquecer a história do que foi azar, agredor e paiva. E é esquecer os direitos que nós temos. E o Porto é, a seguir ao Estado, a cidade do Porto é a seguir ao Estado, o município do Porto é o segundo maior acionista. Nós temos 13%. E devo dizer que nós não estamos interessados em ficar com 1.2 ou 1.4% de umas futuras águas do Norte de Portugal com sede em Vila Real. Não estamos interessados. Não nos interessa. É uma permuta que não nos interessa, que os Srs. Deputados certamente chumbariam se algum dia o Presidente da Câmara vos propusesse. Muito obrigado. Obrigado.